11 horas 46 minutos, estamos de volta, nosso ouvinte aqui final do telefone 1645, 3x3 tá bom, mas o Cruzeiro tá uma lástima, a defesa do Guarani ainda não funciona. Já o Júnior de Valinhos achou feio o gol do Regis porque ele é cruzeirense. Ele disse que se não melhorar a marcação, Cruzeiro não sobe. Mas do outro lado de Campinas, acabou o jejum. A primeira vitória da Macaca, Ponte Preta venceu ontem o CSA no Majestoso, Thaís Helena Bento. Isso mesmo, quebra de jejum já de 11 jogos, contando também a reta final do Campeonato Paulista, né? Ponte não vencia no tempo normal e alivia um pouco esse problema, apesar que a Macaca continua na lanterna da Série B. Agora está com 6 pontos, então apenas 1, 2 pontos ali de sair do Z4, né? Dependendo dos adversários. E o CSA também perdeu, né? Estava vindo de uma sequência de 3 jogos. O gol, saiu o primeiro gol, marcado por Moisés, o artilheiro da Macaca, aos 40 minutos do primeiro tempo. Uma bola errada, o Dauan pegou essa bola, passou para o Moisés, então 1x0, Ponte Preta. Ele também que voltou a marcar, depois desses 11 jogos, o último gol dele tinha sido no Derbe, contra a Ponte. E também ele já... Contra o Guarani, né? Exatamente. Perdão. Contra o Guarani, gol do Moisés. E ele que chega a 7 gols na temporada, artilheiro da Ponte. O CSA empatou aos 15 minutos do segundo tempo com o De La Torre, depois de uma boa assistência do Cajá. E aos 20 minutos o Tales virou para a Macaca, 2x1, Ponte Preta. Está até curioso, né? Que há um minuto, antes, aos 19, o Tales estava no banco e entrou em campo para substituir o Camilo. Então, uma boa visão aí do técnico Gilson Kleina, que deu certo e gerou essa primeira vitória da Ponte na oitava rodada da Série B. E o treinador afirmou esse bom desempenho da equipe, disse, né? Que estava vindo de um bom desempenho e dessa vez conseguiram o resultado. O ideal é você ter desempenho aliado ao resultado. Então, eu acho que nós estávamos tendo evolução, nós tínhamos desempenho, mas nós não estávamos conseguindo o resultado de vitória. E eu sempre passando isso para eles, mas continuar o trabalho. Não adianta na teoria, sendo que na prática a gente não está tentando fazer manobras, situações, para que a equipe possa criar uma situação diferenciada. E eu entendo também que hoje melhorou a nossa bola parada. A nossa saída de construção, ela foi boa até o momento que eles inverteram a situação de marcação. Aí nós encaixamos um outro tipo de trabalho, a bola encaixou, ela entrou. Eu fico feliz, né? Que atacantes fizeram o gol, né? Que toda vitória ela seja bem-vinda. Eu quero que seja 1x0 o gol de Igor Vinhas. Mas eu fico feliz ainda quando os atacantes com a gente trabalha, as coisas conseguem acontecer. Kleiner, então, feliz com essa primeira vitória, a torcida também. E a gente deseja que as duas equipes de Campinas tenham um bom desempenho nessa Série B. Quem sabe consigam um acesso. Próximo jogo da Macaca, fora de casa, contra o Vila Nova, no sábado, às 9h30 da noite, lá em Goiânia. E após a partida, Ponte Preta aproveitou e já anunciou também o 11º reforço para essa Série B. O zagueiro Gustavo Cipriano tem 20 anos, atuou toda a carreira na base do Santos, não chegou a atuar no profissional do Peixe. E em 2019, atuou também na Itália, na Lazio, disputou 11 jogos. Rapidinho aqui pra gente, né? Até comentávamos ontem à tarde os reforços da Ponte Preta. Então, o Gustavo é o 11º, já foram anunciados também os zagueiros Cleilton e Fábio Sanches, laterais Kevin e Rafael Santos, volantes Lucas Cândido e André Luiz, o meia Fessim e os atacantes Richard, Josiel e Rodrigão. Obrigado, Thaís Helena, Bento. É, Cristiano, dá 20 dias das suas férias pra mim, seu corneteiro, que aí a gente completa isso aqui que você tá falando. Brincadeira à parte, João Carlos de Freitas, a Ponte Preta tira um peso enorme das costas aí, até a gente brincava ontem, né? Pô, vão acabar as férias da Ponte, agora que nós estamos voltando aqui. Essa primeira vitória, ela tem uma questão também psicológica pro time da Ponte, João? Exatamente. Esse é o maior peso. E, como dizia, a Ponte começou o campeonato ontem, né? Então, vamos considerar sim, a Thaís anunciou aí mais um reforço. São 11, ela tá fazendo time, tá fazendo time. Dá um recadinho pro rapaz aí da Ponte Preta, né? O diretor, como é que ele chama mesmo? O Alarcón? O Alarcón Pacheco? Dá um recado pra ele. O cara, vai atrás de volante, segundo volante, de meia, né? Segundo volante que eu falo, é assim, tipo enganchador, né? Tipo o box-to-box, né? Vai atrás do box-to-box, esse jogador que faz esse trabalho, né? Que alguns times têm. Vai atrás do Gerson, né? Fazendo uma referência. Esse estilo de jogador, a Ponte precisa desse estilo de jogador ali atrás. Porque senão ela vai ficar batendo cabeça também. Ontem o Marcos Júlia entrou, não dá pra jogar na Ponte. O Locaté não dá pra jogar na Ponte. Então ela precisa arrumar esse setor aí. Agora, pelo menos o Guarizzo ganhou, né? Ganhou e isso aí é um alento. Quem sabe agora a Ponte dá uma deslanchada, ela precisa ir com cuidado, jogar pra não perder. Ah, vai lá contra o Vila Nova. Não deu pra ganhar, atrás do Ponte. E busca, pelo menos, Guarizzo, virar esse turno aí, um 22, né? 23 pontos aí, pra, de repente, no segundo turno imprimir uma reação. Porque, por enquanto, Guarizzo, o patamar da Ponte é jogar pra não cair. É jogar pra não ser rebaixado. Por enquanto. A não ser que ela seja um fenômeno aí, como foi o América, como foi o Goiás, em campeonatos passados. É, de repente, né, começar uma reação aí. Lembra aqui o Cristiano sobre reforços, né? O Messi tá sem clube, né? Verdade, né? Pois é. Acho que caberia em campeonatos, né? É, oferece um almoço, janta pra ele aí, né? Uma passeadinha aí na cidade, vai lá no castelo, visita o shopping. Quem sabe ele venha aqui pra Ponte. O Ives fez uma proposta pra ele também. Então, vai ser difícil competir com o Ives. Verdade. Lembrando que o Messi já jogou aí em Dayatuba, né? Jogo festivo que o DEC organizou. O Messi veio, né? João, você tava lá, João? Foi. Tava, tava lá. Poxa vida. Ele é bom menino, cara. Ele é bom menino. O Messi, vou te falar, viu, Guarizzo? O Messi é ídolo do brasileiro, cara. Tanto que, aqui no Brasil, quando ele jogou, a hora que ele saiu, o campo inteiro aplaudia. Carlão, só pra você ter uma ideia pra gente mudar de quadro aí, o Carlão foi lá na Arena do Corinthians pra assistir Argentina e Chile, só pra ver o Messi. O Messi foi expulso. É da mãe de Juizinho e expulso o Messi. Cara do céu, você viu? É verdade, foi a decisão de terceiro e quarto da Copa América de 2019, né? É, foi todo contente lá. Moveu o Messi, lá entrou o Messi, jogou dez minutos, foi expulso junto com aquele, o zagueiro central do Chile, o Medel. Medel. Já que o João falou na Arena do Corinthians, daqui a pouco o sonolento clássico na Neoquímica Arena. Voltamos já. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento, precisando vender? Nós compramos seu carro. Azul Veículos, a cor da confiança. Use cinto de segurança.